E eu vou ser a última a chegar, mano. Tô fudido. Bruninho, é o negócio que eu tô colocando na... Aqui na live, mano. Pra galera sub. Os clipes deles... Nem que a gente não tem pra cá, se liga. Os clipes deles depois fazem um filminho que aparece aqui em cima. Se você reparou depois. Quando enche a barra, aí passa o filminho ali. Nossa, que estranho. Tem um cara só. É. É porque foi todo mundo pra cidade, mano. Foi tudo pra cidade. Porra, agora que eu vi que é chuva, mano. E aí, Cintia, como é que ficou? Agora eu tô com a pantera cor-de-rosa ainda? Vamo limpar um pouco. Baby, I'm sorry. Not sorry. Faz uma britinha de peixe. Obrigado. Essa música deu me louvado, mano. Mas tudo bem. É, a mesma coisa. Não finge que você não sabe, não. Não, mas eu não sei mesmo, não sei nem que música é, não é real. Aham, tava até cantando. Não soubesse. Bom, a não ser que ele ter cantado, eu não ter reconhecido. Ó, o cara acho que tá nos três containers, hein. Ah, não. O Vini tá lá? Vini, cuidado. Acho que o cara foi por aí. Certeza, mano? Não. Tem arma aqui, se alguém quiser. Só de SKS. Tem um macaque, mano. Vini um pouco mais, beleza. Tem um M16, aqui em cima tem um M16. Quero procurar o cara. Onde é que ele tá? Tem certeza que tem gente aqui, mano? Então, eu vi ele vindo pra cá. Eu não vinha mal, mano. Ninguém aqui, velho. Tá aqui na minha frente, aqui na minha frente. O container tá na minha frente, tá, time? Tá. Só não bota cá... Tá onde? Tá onde? Tá dentro de algum lugar? Tá, dentro do galpão. Saiu. Não tá mais. Ele tava sozinho? Essa é a questão. Não, ele não morreu direto, mano. Não, não, tá. Mas será que aqui tá sozinho? Nossa, o cara lutou tudo pra mim aqui, meu pai. Como eu amo você, meu neném. Silenciador, 4X. Nossa. Tem um mosquito. É aquele mosquito. Alguém quer silenciador ou caralho? Alguém quer 4X? Caralho, vai tomar no cu. É meu, porra. Enfio no meu cu, mas ninguém pega. E é grandão, hein? E é grandão, mano. Mas já tô acostumado. Pô, viado. Sabe dos mosquitinhos de banheiro que você mata sempre tacando shampoo? Tá ligado. Tem um na minha tela aqui, tá me irritando demais. Mata ele, pô. Eu tô sem shampoo. Meio. Obrigado, Giovanni. Mas o importante é só ajudar, mano. Vamos junto. Giovanni fica. Giovanni tá sempre colando. Galera, eu tenho 3, 2X. Alguém quer? Então. E agora? Fomos nos 3 containers? Fui. Tem que aumentar alguma coisa? Diminuir alguma coisa? Como é que tá? Fala aí. Mas tô com uma coceira no zóio. Pô, o cara tá no silenciador. Imagina. Quão chateado o cara tá. Porra, pra caralho, mano. Aham. 4X e silenciador. Só que eu só não vi se ele tinha arma, cara. Eu acho que ele não tinha arma. Tava só de 12. Tava só de 12. Colégio de 3 aqui, galera. Parece que é esse, né? Opa, meu. Eu não tenho nenhum. Tá tão trocando tiro na cidade ali. Não, é embaixo, é embaixo, é embaixo, é embaixo, é embaixo. É embaixo, amor. Vem aqui onde eu tô, aqui embaixo. Tô, que se tu pegar. Tô assistindo o cara lá embaixo. Vem cá, ó. Toma aqui. Já tem esse 4X, Murilo? Tem, tem. Eu tô só de capacete 1, galera. Mano, eu acabei de pegar um capa, velho. Tava sem capa até agora. Ninguém vai querer mira vezes 2. Boão pra caralho, né, ô, Bruninho? Ó, 2 capa 2 aqui, galera. Pode vir, mano. Cara, que perfeito. Vai querer, Marcio? Não, tem 2 4X. Não, capa 2, amor. Não, não, não. Sei, eu falo da minha... Ah, tá. Você quer mira 2. Você quer mira 2? Não, eu já tenho também. Pode pegar. Caraca, um do ladinho do outro. É, então. Falei, pô. Um do lado do outro, mano. Bonitinho. Cuidado aí. Tem pouca bala, mano. Eu tenho. 5, 5, 6? Aham. Dá um pouco aí. Burra, bicho! Você também, Marcio? É. Toma aí. Depois me dá. Tá. Tá, ó, vou dropar 40, depois eu te dou mais. Porque eu tô com 30, 140. Baby, I'm sorry. Não, não. Ai, caralho, que susto, filho da puta. Tô aqui cantando, pá. Eu sei que a gente tava voadaço passando ali em Rose Rock, no asfalto, no asfalto. Andando na rua, tranquilão, quando de repente o carro dá um mortal. Nossa. Do nada. Sem porquê o carro dá um mortal. É muito broxante, Lec. Na moral, mano. Ah, cheguei outra vez de 4. Deve ser isso, cara. Tem que diminuir a frequência. É. Foi só o Miller chegar aí que o bagulho tá como. É, é verdade. Nem joga mais, né, ô. Fala aí. É. Só lá no... Só no... Só no bola gato. Só no bola gato. Ó, eu acho que tem gente aqui embaixo, mano. Porque aquela casinha de cachorro tá aberto, mano. Peixe bola gato. Ah, boa, João, mano. Ah, como eu queria. Minha casinha silenciada com os dois. Mano, não. Tem barco aqui, viu? Desse lado, pelo menos. É, é verdade. Vamos ver onde é que vai fechar isso aqui. Mano, qualquer coisa eu vou fechar do outro lado. Dá pra gente fazer... Não sei se tá com vida, mano. Tô sem vida de novo, velho. Eu tenho um penkiller. Eu tenho uma bebida só, mano. Entrei na casinha aqui, hein. Isso, esse daí, Cíntia. E essas pedras divulgadas aqui? Será que dá pra atingir ela? Vai estar bala, hein. A gente chama a atenção. Mano, é foda, velho. Olha aí. Olha como é que fecha, mano. A gente não vai saber até o final, velho. É, é. Para de esperar aqui mesmo, time. Aqui, ó. O Júlio falou. Achei que, meu, por céu, tinha sido possuído. Olha o drop. Vai fechar onde o drop não cair. Olha, não... Não, não tem essa panela, não. Tu tem medo, né? Tem, Elenco. Eu sempre tô empanelado, Elenco. Eu tô empanelado de todo mundo. Olha o drop. Cai lá perto do bagulho. Então, vai fechar na base, então. Tiago, é só colocar a explanação luxo, mano. Aí vai aparecer o link pra você, mano. Porra, esse daqui foi pro troll, tá ligado, mano? A gente não sabe se vai fechar ou não. É. Não vi uma penada ainda. Que montanha que ela lá, cara? Ah, não, não, não. Ah, boa. Boa. E aí, jogo troll. Que graça. Ah, não, mano. Não, você é louco. Vou buscar a drop, não. No way. Mano, será que aqui onde a gente tá tem chance do bagulho cair? Como assim, ó? Safe? Não. A bomba, tô falando de pra ela cair bem na borda do bagulho e matar a gente. Eu acho que não cai na bordinha, não. Ah, você tá de SKS, não tá? Eu tô. Ah, eu tenho quick throw, você quer? Quer. Meu Deus. Ó, o próximo vai ser aqui, hein, mano. A zona vai fechar aqui onde a gente tá, mano. Pode escrever o que eu tô falando. Nossa, superou muito. Caralho. Tem leve a memória, Murilo? Não sei. Talvez. Não. Talvez, talvez. Também acho que não, hein. Talvez, talvez, talvez. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Não vou poder dar cedo. Tô vendo as paradas. Carro explodindo aqui, velho. O carro não tava aqui. Caralho, Cintia. Eu vejo, ó. Os quatro emojis que você tem ali. Os três de cima eu não vejo. E aqueles quatro quadradinhos. Aqueles quadradinhos roxo embaixo eu também não vejo. E eu vejo só as carinhas brancas pra baixo, mano. Pra casa amarela. Tá, tá falando aqui na maneira, né? Tá vendo o bug na praia lá? Aonde? Na praia. Do outro lado, pô. Ele tá olhando pra esse lado, eu acho, é. Pra esse lado daqui a gente tá, tá ligado? Cadê o bug, mano? É, também quero saber. Vocês são secos. Desiste. Pô, com o suco, moleque. Você acha que eu vou ver? Não tem bug. Não é você que faz a porra do bagulho com uma luz na cara, né, querido? É, exatamente. Eu também tô com uma luz na cara, gigante. Bizarro, Cintia. Eu não tenho esse daí também, não. Ó, pegaram o barco lá, ó. Eu espero muito mais pra cá. Só que eles têm que voltar. É. E, Ed, quando vocês vão jogar o barco na areia? Não, Bruninho, porque o... O Marcio, ele tá só pro PC. Tô voltando, tô voltando. Ué, eles vão parar no meio. Eles vão parar no meio. Aí, eles tão dando volta, ó. Eles não sobram pra onde vai parar. Foi só pra garantir a lancha, tá ligado? Aí, fechou pra lá. Vambora. Então, a gente vai dar de nada. Bora swimming. A gente vai nadando? Ah, é o jeito, né, querido. Não tem barco, não tem barco. É por aqui, ó. Não, precisa de carro, porra. Meu Deus. Eu não tenho vida pra fazer essa brincadeira, não. Pô, ruim desembarcar nessa água. Rapaz, é que você não ganhou a nossa, lembra, Vini? Não tem, né? Meu Deus, mano. Tinha no SWAT. Problema é que tem um barco fora ali, ó. Tá vendo? Já na areia. Provavelmente alguém já passou, mano. Não, mas deve ter ido embora já. Sim, Magalhães. Por isso que eu fiquei bastante tempo procurando pra ver como é que fazia isso. Ficou bem mais limpo o chat, mano. Aí eu consegui liberar o comando, porque tinha muito comando que eu colocava por tempo. E às vezes a pessoa queria tentar e não conseguia. Porque alguém já pediu. E como agora sai pra... Pro mensagem privada, então, pô, pode deixar rolando aí 20 anos. Não abaixa a qualidade não, né? Alguém perguntou o que é o bagulho de clipe, é isso? Foi você, Bruninho? Essa barra aqui nova, mano, ela funciona pra quê? Essa barra aqui é quando a gente... É pra sub e pra moderador, mano. Quando eu faço alguma coisa, eles usam um comandinho, que é um emoticon. E aí, quando você... Quando a barra encher, ela aparece na tela, mano. Ó o droga, vai cair aqui onde a gente tá, mano. Vai cair na água. E aí, Gui? Olha aonde foi. Cadê? Aqui na... Aqui em... SW, cara. Bem na nossa frente. Bem na nossa frente. Na frente da lancha, no caso. Tá falando sério? Não tô vendo, mano. Quando eu olho pra baixo, ele... Bota em primeira pessoa, bota em primeira pessoa. Tá. Tô vendo. Puta que pariu. Eu falei, mano. Eu falei. Esse jogo é troll, moleque. Vamos mais aqui pra esquerda, nesse morrinho aqui, ó. Mano, tem nego pra tudo em qualquer lugar, velho. Certeza. Eu sei, eu sei. Vamos retos. Nossa, muito pouco. Quantos frentes são alguém? Nossa, nego subindo ali. Nego subindo ali na esquerda. Eu vi, eu vi, eu vi. Ignora, ignora. Ignora, filho. Não tem como correr aqui, não. Ah, ele me viu. Só tem dois, pelo que eu tô vendo. Também acho. Quer batirar? Vai atirar? Calma. Vai. Vai atirar? Vocês vão atirar, vai atirar e ninguém atira. Só eu. Tomei um tiro de carro. Deitei um. Bela. Matei, vambora. Já era. Vini. Chegando aí, peraí. Ele foi mirar em mim. Tá lá não, Vini, 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 Vini. 150, 150, 150, 150. Tentei. Deitou, deitou, deitou. Não é daqueles dois, é outro time, mano. É outro time. Olha o Marcel, um belo cover, querido. E o drop tá sozinho ali. Trouxe aqui. O problema é que... Eu vou ali ver se tem seringa. Vê se tem seringa aí pra mim, Marcio. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá no morro, lá no morro, lá no morro. Eu sei que tá no morro, mas eu tô com zero de vida. O que que tinha? Nada, uma tomigã. Ah, de novo, mano? Porra, a gente só se foda nesses dois pra pegar tomigã. Tem dois ali em cima do morro, galera. Tem três ali em cima. Galera, dois em cima do morro, mano. Ah, eu tô vendo, peraí. Eu vou, eu vou deitar aqui. Eu tenho um kit, Murilo. A gente tá bem no meio do centro, cara. Tem nego atrás também. Tem nego atrás também. Cuidado, tá? Tem nego 240. Isso aí fica safe, tá ligado? Pô, a gente não tem um cover aqui, querido. A gente não tem um cover. A gente não tem uma lancha, cara. Tem uma porra de um fucking cover, mano. Caralho. Tinha... Tinha dois abrindo pra direita aí, Marcio. Velho, eu tô com muito freio. Tinha que ir lá lutear aqueles caras, mano. Que pariu, eu nem sei quanto que eu tô, velho. 50? Tô com 50 frames, velho. Eu tô com menos, velho. Olha a minha placa. Pode ser o lugar que eu tô... Ó, dois correndo 120 SE. Só que tem nego atrás da gente. 240. Como eu queria a carga daquele novo? A gente tá no meio do safe, velho. Eu ficaria mais aqui. E eu acho que vai fechar pra nós. Olha o outro drop ali, mano. Meu Deus, velho. Olha o outro drop, mano. Caralho, cara. Olha o outro drop. Puta que pariu, mano, na moral. Leque, eu tô me coçando aqui. Mano, se você quiser ir, que vá, mano. Eu tô um pouco me fodendo. Tipo, eu tô bem ferrado de vida, tá ligado? Não, só não chora depois, mano, na moral. Não, é. Não vou não, não vou não, não vou não. Tem 25 vivos ainda, velho. Tomei tiro, tomei tiro. Bela, dela. Matei um. Tem alguém me tirando de algum lugar que eu não tô vendo, velho. Acertei, acertei um. É de trás, é 240, eu acho. Cara, tem noção que o único covo que eu tenho é uma lancha. E eu que não tenho nenhum, querido. Tô deitado aqui, ó. Nada, nada, velho. Por que que não veio pra cá? Eu tenho mais ou menos um negativo aqui, mano. Por isso que eu tô de boa. E eu não tô sem mais safe. Eu tô, velho. Olha aqui. Também tô. Falei que ia puxar pra cá. Vem aqui pra trás. Calma, calma. Eu vou tentar cobrir as suas costas. Sinceramente, eu tô de boa aqui, velho. Tá safe? Tô. Ah, tá bom. Aí tu não consegue me dar curva, se eu vim por causa de alguém tem que procurar de mim. É bom ficar um pouco... Nossa, a gente tá num lugar muito bosta. Não, bem bosta. A gente tá... Olha o lugar que fechou, velho. Tem na água, na água, Murilo. Atrás do Murilo, na água. Não quer vir por trás de mim. Calma, tem dois ali. Tem dois na água. Tem dois na água. Vim mais um já. Pra trás do Drop. Vai por trás dele. É, não. Esperando aí, Vim. Esperando aí. Não, porque tem mais um na água ali, ó. Na hora que eu sair, tá ligado? Pega ele agora. Agora é teu. Mais um, tira ele e cai. Mais um, tira ele e cai. Bela, finaliza. Ele morreu? O Márcio matou. O Vim não, Márcio. Você matou o outro, Márcio? Matou o outro, Márcio. O Márcio não matou, não, mano. Matei, matei o outro. Lá pra... Lá pra... Lembrando que lá pra... Deve ser esses caras, mano. Não, não, não. Os que me mataram... Pô, tu deu muito azar, viado. Muito. Muito azar, né? Tem que olhar mais pra trás, Murilo, também. Sempre que falei isso. É, mas é exatamente o que o Junior falou, né? O Nego tá fazendo Camper Aquático, né? Camper Aquático. O NIA tá renovando... Renovando a palavra Camper, viado. Só Camperar não rola, não. É, Camper Aquático agora, mano. Agora é peixe, né? É minhoca. É, né? Verdade, mano. Porra, viado. Quando eu vi o cara dando bala no Murilo ali, eu falei... Nossa... Eu não entendi de onde ele tava tomando tiro, porque eu tava vendo todo mundo que, tipo... Eu poderia tá me dando tiro, no caso, né? O que eu achava. Aí, do nada, eu morri. Eu falei... Ué? Porra, mas tem gente vive, hein, viado. Puta que o tamanho dessa porra, mano. Nem sei quantos eu matei. Alguém viu quantos eu matei? Matei zero. Fechar pra nós. Tá tudo na negativa do outro lado da montanha ali, mano. Fechar pra vocês é muito G. Tá aqui, ó. Tem um lá, ó. Dois lá, ó. Nossa, fechou pra mim, mano. Ah, fechou? Vou, vou. Não, na real, vocês tão... Uma pedra lá. Igualmente próximo. É, os lá que eu tava falando. Mas... Não, difícil, mas difícil. Então, tinha nego aí. Ali na direção dessa árvore aí, da... Tá vendo? Essa daí? Aí, tinha nego aí. Mano, eu acho que eu vou lá lutear aqueles caras, mano. Será que compensa, Márcio? Eu tô com um kit só, velho. Tá, você tá precisando de algo? Tô só com um kit, mano. Eu acho que não, acho que não vale. Acho que não compensa, velho. Eles vão pregar entre si. Você vai precisar de no máximo um. Não, meu bagulho era... Eu prefiro mais pin killer e energético, né, mano? Mais de boa. O bagulho é deixar os caras lá, mano. Deixa o pau torar lá e não é só ficar aqui suave. Curtir na brisa da montanha. Curtir na praia salgada. Aí, ó. Top 10. Top 10 já tá um... Deve tá no top 5 já. Muito pouco frame aqui, velho. Na moral. Mas por que que eu dropou do nada, mano? Nossa, não sei se é por causa da chuva do lugar. Ah, verdade. A chuva também é paia, velho. Você tá com quanto, Vini? Não sei, mano. Eu não uso essa porra, não. Ah, não usa? Pode crer. Mas pra mim até que tá de boa, mano. Antes era bem pior. Vai pra trás da pedra, isso. É a boa. Só cuidado. Agora, vai pra trás da pedra e olha pra trás. Pra direita. Marge pra trás aí. Aí. Em cima da montanha tem dois. Viu uma minhoca. Você não tá dentro do seco. Não tá dentro do seco. Se não tá no seco. Três. Três. Nossa, você tá seco. Na minha setinha, você não tava seco. Ah, direita. Direita, Marge. Direita. Aí, rastejando. Rastejando na direita. Direção da árvore. Olha pra árvore. Calma, eu tô vendo um, mas eu vou deixar trocar, mano. Ó, você viu, né? Deu a levantadinha. Volta. Não, não. Volta, esconde. Deixa eu trocar, deixa eu trocar, deixa eu trocar. Deixa eu trocar a cara de trás. Tem sete ainda. Eu vi dois. Tô vendo dois. Tô vendo dois. Tá na minha árvore aqui na minha frente, mano. Só que eles estão safe. Tem um dentro da água. Tem dois dentro da água. Dois dentro da água. Na lancha, na lancha, na lancha. Já viram. Deixa lá, mano. Vocês vão morrer? Não, deixa eles lá, deixa eles lá, mano. Estão fora da safe? Eu tô. Não, eles estão dentro da safe. Não, eles estão dentro. É, mas eles estão fora. A próxima eles estão fora. Dois, quatro. Três na água, velho. Não, estão dois. Três na água, verdade. São três. São aqueles três e mais dois aqui, ó. Boa. Tá. Tá. Um já foi. Se vocês me mataram da... Se vocês me matariam da... Vinte segundos, time. Vinte segundos. Márcio, vai pela direita. Matei, só os da água, só os da água. Só os da água. Só os da água. Vai pra safe e espera eles. Vai pra safe e espera eles. Só os da água. Só os da água. Aí você tem negativo ainda, Márcio. Ah, vou botar a cara aqui. Só que ele tem... Nossa, ele tá revivendo. Debaixo d'água. Na hora que ele levantar, você... É só matar. Na hora que ele levantar. Não, ele vai morrer pro safe, velho. Relaxa. Já era. Já era, já era. Já era, pô. Ainda matei mais uma, mano. Porra, N.A., cês são muito burros, seus animais. Aqui, ó, seus campi d'água. Porra, o cara camperou na água, viado. Puta que pariu.